Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos entrevistando empresas, marcas, lideranças que de algum modo contribuem para uma Santa Catarina e um país cada vez melhor. O Lead Talks Liderança para o Futuro é uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais e do Sistema Catarinense de Comunicação. O meu nome é Delton Batista e nosso objetivo é trazer um pouco mais de informações a respeito da nova economia, das organizações e da construção desse futuro que tanto queremos. O nosso tema de hoje tem a ver com comportamento, tem a ver com mudança de hábitos, tem a ver com inovação. Estamos recebendo Lucas Fernandes, diretor de estratégia da Elegance All Curves, uma empresa que tem orgulhado o Estado e o Brasil na medida que se tornou pioneira numa mentalidade transformadora no universo da moda, que é afrontar padrões, entrar em conflito positivo com hábitos conservadores, com um jeito antiquado de olhar o universo, especialmente o universo feminino, com regras, padrões e, ao contrário, a elegância traz um olhar transformador, um olhar de equidade, um olhar de libertação para a mulher dessas amarras do universo da moda que muitas vezes as aprisionam num modelo estético, num modelo de exigência que não é mais permitido, não se admite mais na economia moderna, no mundo moderno. Então, a Elegance All Curves traz um novo conceito e, com isso, tem liderado um novo jeito de ver esse universo feminino. Mas, muito melhor do que eu, vamos ouvir das palavras do Lucas como é essa visão. Começando, Lucas, te agradecemos demais por estar aqui conosco e perguntando um pouco, primeiro, da história empreendedora da sua família, começou com seus pais, hoje você e sua irmã tocam o negócio, principalmente. Como é que começou toda essa jornada empresarial? Perfeito. Primeiramente, obrigado, Delton, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui falando um pouco desse nosso manifesto, do que a Elegance vem fazendo. Obrigado a você, ao Lídio, ao SCCSBT. A Elegance começou em 99, os meus pais fundaram a empresa. Uma história começou muito simples, com 800 reais de investimento, mas, ao longo do caminho, eles viram essa oportunidade de trabalhar com o produto dentro desse nicho, que hoje a gente chama de All Curves. A Elegance é a marca embaixadora desse movimento. O All Curves é um movimento de democratização da moda, onde a gente busca valorizar e trazer moda e autoestima para todas as mulheres, as mulheres de todos os biotipos. Eu acho que o nosso principal legado, a principal entrega que a Elegance tem é realmente buscar trazer um produto que converse com a mulher brasileira, que faça ela valorizar o seu corpo, suas curvas. Na verdade, me parece absolutamente revolucionário, disruptivo, eu diria transformador esse olhar, porque liberta a mulher dessa lógica escravizante, vamos chamar assim, de padrões de beleza, padrões de estética, até porque, ao longo da vida, a mulher tem vários momentos e as suas curvas, o seu corpo modifica e se adapta diante desses diferentes momentos da sua vida. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi, no início, essa lógica, como foi a aceitação ou até a rejeição desse conceito no início do negócio. Legal. Ao longo da história da marca, a gente fez vários movimentos. Quando esse segmento começou, se falava muito sobre os tamanhos grandes, tamanhos plus size, moda maior, tamanhos nobres, e a gente viu que precisava de uma valorização para esse mercado. E a gente trouxe, a gente nacionalizou o termo plus size, e ali passou a ser Elegance plus size. E alguns anos depois, na verdade, em 2016, a gente fez um novo estudo de comportamento dessa mulher e viu como ela queria ser tratada. E a gente percebeu que ela não queria um nicho, que ela queria ser parte. E aí, então, a gente, dentro desse estudo, trouxe o Alcurves. A gente conseguiu, vamos dizer assim, trazer uma nova nomenclatura, uma nova roupagem para esse segmento, e somente nesse movimento ela já se sentiu parte. Então, a empresa, ao longo da sua história, fez movimentos conforme a gente ia percebendo essa mulher. E hoje a gente fala muito também sobre o Brazilian Curves, que são as curvas da mulher brasileira. Esse movimento, justamente, para trazer um novo jeito de mostrar para o mundo as curvas da mulher brasileira, a beleza da mulher brasileira. Ou seja, no primeiro momento, a mulher não queria ter uma seção, uma área, uma coleção ou uma marca em separado, com tamanhos diferentes. Mas, na verdade, integrar da mesma loja, ao mesmo ambiente, ter diferentes possibilidades conforme o seu estado de espírito, o seu momento, suas opções de encarar o mundo sem estar absolutamente preso a essas amargas. E, nessa evolução, vocês trazem um conceito novo, superando uma evolução do que era, inicialmente, essa ideia de plus size, e trazem um movimento novo, que é o All Curves. E que, agora, nessa jornada de 23, quase 24 anos de jornada, vocês revolucionam de novo e trazem, na verdade, um novo jeito, que é o Brazilian All Curves. Quer dizer, essa identidade, esse espírito autoral das curvas da mulher brasileira, que já conquistaram o mundo, desde Marta Rocha, até o olhar de Oscar Niemeyer, sempre vendo a arquitetura a partir do conceito de curvas. Então, como está a aceitação desse momento, desse novo manifesto, vamos chamar assim, no mercado? É muito interessante, porque é justamente o que você falou. A gente está falando de um nicho de algumas mulheres, mas, talvez, da mesma mulher em diferentes momentos da sua história. Então, por se falar de Brazilian Curves, ainda mais num momento em que o país está tão em evidência, sobre a brasilidade estando tão em evidência, sobre a gente nos tornando mais fãs da nossa pátria, acho que esse manifesto veio num momento muito especial para a marca e para o Brasil. Falar de Brazilian Curves, para nós, é falar da beleza da mulher brasileira, a gente evidenciar a mulher brasileira. Por muitas vezes, a gente se perguntou sobre até mesmo a internacionalização da marca, exportação, mas o nosso produto foi pensado para a curva da nossa mulher. Por muito tempo, a moda foi refém das passarelas fora, das grandes grifes, e era esse produto que vinha para cá, essa referência de modelagem. Mas, ao longo de vários estudos, onde a gente, inclusive, trouxe mulheres presencialmente, perguntou, mostrou e deixou elas mostrarem o que elas gostariam, a gente viu ali que o biotipo da mulher brasileira é realmente especial, ele é diferente. E não basta fazer um produto e graduar, tem que ser um produto que venha e seja feito para valorizar, que faça sentido para a silhueta da mulher brasileira, que é tão bem visto fora, mas a gente acha que ainda essa nossa releitura, trazendo essa beleza de uma forma elegante, por isso elegance, é um grande feito para a moda. E a gente costuma dizer que esses movimentos que a elegance fez, fizeram as marcas de todos os tamanhos terem que olhar também para esse segmento de uma forma diferente. Eu gosto dessa pegada de país, de Brasil, de brasilidade, inclusive, logo no início da pandemia, o LEED, enfim, os principais movimentos empresariais se unificaram e a gente se aproximou muito do ONDM, o negócio da moda, e naquela ocasião a gente lançou um manifesto, um movimento chamado Eu Visto Brasil, no sentido de valorizar que o consumidor valorize uma cadeia de produtos e marcas e branding nacional que acaba retroalimentando a nossa economia, prestigiando indústrias, fornecedores, parceiros brasileiros, prestigiando a inteligência brasileira, os estilistas, a arte, os profissionais desse mercado que conseguem produzir uma moda padrão exportação em vários segmentos, a moda brasileira, como por exemplo a moda praia, entre outros aspectos profissionais que são referência no Brasil e no mundo e que tem muito a explorar de maneira positiva. Eu queria, Lucas, que você falasse um pouquinho a respeito agora do produto propriamente dito, como é que é esse mix, eu estou aqui com o mais recente catálogo da elegância, que eu acho que só para o nosso público entender um pouco mais, se puder dar uma aproximação, só um pouco mais da lógica desse, na verdade, aqui não está se falando só de uma empresa, de uma marca, mas muito mais, o conceito aqui é esse manifesto em prol de uma moda, inclusiva de uma democratização do acesso à moda e ao conceito de se vestir bem, uma lógica de não estar preso a padrões estéticos, aquele conceito, inclusive várias marcas mundiais e brasileiras trouxeram essa discussão de os padrões verdadeiros de beleza, a beleza verdadeira, a beleza real, trazendo um pouco essa discussão de que nós não podemos fazer as pessoas, especialmente a autoestima das mulheres, estarem totalmente escravizadas e presas a um modelo estético idealizado, muitas vezes. Quer dizer, na verdade, a consumidora pode ser o que ela quiser ser no momento que ela quiser, em cada uma das suas etapas de vida, em cada um dos seus momentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, e enquanto isso eu vou mostrando aqui um pouco aqui das imagens, um pouco sobre esse movimento também de aceitação da mulher ao ver essa possibilidade de produtos e não se sentir também rotulada e obrigada, me corrija se eu estiver enganado, o fato também de usar produtos desse movimento All Curves também não significa que é uma declaração de posição. A mulher vai usar quando quiser, se quiser, não precisa ser, entre aspas, ativista ou militante de nenhuma causa. A proposta de vocês é ampliar e democratizar o se sentir bem, a autoestima, a sua autovalorização em qualquer ocasião. É isso? Exatamente. Como tu mesmo falou, Delton, a nossa proposta, sendo embaixadora desse movimento, não é o ativismo, é justamente a mulher ter um produto que ela se vista, se sinta bem. E tu perguntou sobre o nosso produto, sobre a linha de produto. A gente busca desenvolver um produto sofisticado que entregue a nossa missão, que é moda e autoestima para a mulher com curvas. Então, a nossa linha de produtos tem desde jeans, biquíni, a linha mesmo de moda, a linha noite. Então, para a mulher, em todas as ocasiões, ela poder estar bem vestida, se sentindo bem, se sentindo segura, que é uma coisa que a gente busca muito no produto, que ela não se sinta insegura com o que ela está vestindo. Então, é um produto que realmente valorize o biotipo da mulher. Eu vejo, eu tenho, enfim, minhas filhas, enfim, esse universo feminino nos acompanha todos nós, claro. E a gente vê esses padrões nas redes sociais, inclusive na pandemia, no pós-pandemia, o quanto que psicologicamente isso afeta o comportamento das jovens, por exemplo, numa fase da vida que estão, inclusive, com tantas inseguranças, dúvidas e até do ponto de vista também físico. Vale para as meninas, para os meninos, todos naquela fase de transformações rápidas do corpo. Já não é um momento qualquer da vida, porque os jovens são cruéis, são exigentes, muitos fazem, infelizmente, bullying. E você vê com as redes sociais uma explosão dessa insegurança. Então, movimentos como esse estão muito alinhados com essa jornada mundial de empresas conectadas com responsabilidade social, sustentabilidade, governança, inovação, com uma agenda de quebrar padrões de comportamento. Então, dá para dizer que esse propósito empresarial da elegância está conectado com essa pauta ISG mundial, com essa pauta especialmente de responsabilidade social? Totalmente. A gente acredita na moda como uma forma de expressão e uma forma de transformação mesmo. Quando a gente fala sobre autoestima, sobre confiança, a gente está falando sobre um assunto muito falado no momento agora, que é até mesmo a inteligência emocional. Então, a mulher, quando ela se sente bem, a gente percebe que ela tem mais performance, que ela consegue se cuidar melhor e a gente percebe isso muito no nosso time interno, nos nossos times de venda, nos nossos fornecedores. Porque até mesmo quando as pessoas começam a trabalhar na elegância, por exemplo, e se cativam pelo produto, principalmente quando é uma mulher dentro do nosso biotipo, a gente vê uma transformação nessa mulher. Como eu disse, a nossa maior entrega acho que é essa. Com certeza é essa. Com que essa mulher consiga se sentir bem, se sentir segura, se sentir confiante. E isso muda todo o ecossistema, Delton, ao redor dela. Muda a família, muitas vezes o casamento, muda todo esse cenário ao redor. A gente vê isso, muitas vezes, em exemplos na própria família. Como quando a mulher está se sentindo bem, sendo ali a mantenedora da família, ela consegue performar melhor, tem um casamento mais saudável. Então, a gente usa a moda, o produto, a roupa, como a nossa ferramenta. Mas a nossa entrega é essa, a autoestima, e isso muda o ecossistema todo ao redor dessa mulher. Você falou nesse processo de mudança e a elegância ao Curves tem todo um trabalho no sentido de desenvolver embaixadoras desse movimento. Mulheres, entre aspas, com vida comum, mulheres que são profissionais, mulheres do lar, empresárias, formadoras de opinião. Vocês também fazem um trabalho com celebridades, né? Sim. Que acabam ampliando o alcance dessa mensagem. Queria que você falasse um pouquinho também das celebridades que já participaram de projetos com vocês. Mas, principalmente, dessas, entre aspas, anônimas embaixadoras que vocês estão multiplicando pelo Brasil no sentido de serem entusiastas dessa disrupção e dessa democratização da moda. Como é que é esse trabalho de catequização, de evangelização, de libertação dessas mulheres aí no segmento de moda? Ele é um trabalho de muita constância, né? Tu falou das nossas embaixadoras. E a gente realmente busca, cada vez mais, trabalhar com mulheres reais. Mulheres que mostrem a realidade da mulher brasileira. E agora, recentemente, quando a gente começou a falar sobre o Brazilian Curves, nós fizemos um concurso onde trouxemos várias mulheres, escolhemos de vários estados, de todos os estados do Brasil tinham candidatas ali, que, na verdade, o intuito era esse. Mostrar que... Conseguir pegar de mulheres reais essa essência e mostrar sobre a beleza das curvas brasileiras. Então, esse... O Brazilian Curves, para nós, ele é justamente esse movimento, onde a gente quer que a mulher se sinta parte, se encaixe. Então, como eu falei, é um trabalho de constância e percebendo as movimentações dessa consumidora, mostrando que tem um produto pensado para ela, que não vai... Que traz moda, que traz informação de moda, que traz as principais tendências, que é inspirado nas passarelas também. É, você falou pensado. Eu queria destacar essa palavra para fazer o gancho com a pergunta que quero te fazer sobre inovação, né? Pensado no sentido disso, como você mencionou. São tecidos desenvolvidos dentro de uma lógica, são coleções construídas com os melhores estilistas e profissionais do mercado, do Brasil, do mundo, conectado com o que é de tendências, de principais materiais e estilos internacionais. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é, dentro da elegância, o processo de inovação de produto e também de inovação contínua de processos, de relacionamento com o mercado, já que a empresa foi e é inovadora no sentido de trazer uma nova proposta para a indústria da moda. Eu diria que esse é um dos movimentos mais inovadores dos últimos 20 anos no mercado de moda brasileiro e até mundial pela repercussão que a elegância tem tido. Vocês têm sido objeto de várias matérias nacionais e internacionais sobre essa disrupção, essa transformação do olhar de moda. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa conexão com a inovação. Você está sempre muito atento ao ambiente de startups, às novas tecnologias, ao ambiente acadêmico. Como os desafios da empresa podem ser melhor superados com esse olhar de inovação aberta que vocês desenvolvem? Falando primeiro sobre a inovação em produto. Nós temos modelos de prova onde elas vão lá e a gente avalia todos os produtos. Então, nos pequenos detalhes, a gente busca fazer um produto que sempre tem inovação na matéria-prima, na tecnologia, na forma de elasticidade, nos pontos de tensão, na forma onde vai fazer com que a mulher se sinta mais segura. Então, isso é feito em estudo dia a dia, ali pelo nosso time de estilo, observando realmente o corpo da mulher, muito voltado para a nossa consumidora, fazendo esse estudo sempre. Falando em nível de tecnologia, eu acredito que toda empresa tem que ser uma empresa de tecnologia. Então, ela tem que se especializar em nível de tecnologia para que a gente possa ter processos mais eficientes, processos que permitam que a empresa evolua, que a gente faça tudo de forma mais sustentável, de forma mais eficiente a todo dia. Então, desde maquinário, a gente tem que estar renovando para ter um melhor aproveitamento dessas matérias-primas com bastante frequência. E falando de mercado, a principal inovação é a gente trazer o nosso cliente, que é o multimarco, o logista, fazendo com que ele seja uma extensão da empresa, qualificando ele também dentro desse processo para que ele consiga evoluir junto com a empresa, consiga levar essa informação sobre esse manifesto também para o consumidor. Muitas vezes a marca comunica e ele também é um ponto de comunicação. Acaba não chegando como devia ao consumidor final, fica muito ainda parado no logista. Você mencionou sustentabilidade. O segmento, a cadeia de produção, a cadeia de desenvolvimento da moda mundial tem um grande desafio, que é conseguir reduzir esse tempo desde a concepção até a produção e entrega final ao consumidor, antecipando-se a tendências, mas também uma série de desafios relativos ao meio ambiente, uso de materiais, o desafio do próprio trabalho das pessoas envolvidas nessa cadeia de produção, o desafio desse, de algum modo, fast fashion, que acaba gerando um consumismo exagerado e desequilibrado, que é ruim para o consumidor, é ruim para o mercado, é ruim para as empresas. Como é que é o teu olhar, você que eu sei acompanha mundialmente os melhores centros de produção e inovação do mundo, como é que está essa discussão dentro do segmento texto, do vestuário, para ter um consumo consciente e ter uma cadeia de desenvolvimento de produção que seja cada vez menos agressiva ao meio ambiente e, ao contrário, que seja cada vez mais positiva em dar autoestima, mas preservando e sendo sustentável. Isso é uma pauta importante e a gente vem percebendo cada vez mais como isso está sendo um alvo, sendo um foco. Desde os nossos fornecedores, está acontecendo mais matérias-primas recicladas ou que são preparadas para ter uma reciclagem depois. Então, a cadeia vem toda pensando nisso. Recentemente, a gente estava em Portugal, inclusive, e viu como já tem, inclusive, várias normativas, principalmente na Europa, que estão regulando isso e o Brasil vai sofrer esse reflexo dentro dos próximos anos. E essa cadeia toda de produção vai ter que ser pensada, desde a escolha da matéria-prima, que as marcas vão ter que fazer, para reciclar tanto o resíduo na nossa produção, como até mesmo o produto depois do seu uso. Hoje, tem muito do consumo circular também, a gente vê muito em altos brechós também. Então, o produto também tem que ser preparado para ter uma boa durabilidade, mas também, depois dele ter sido usado, como ele vai ser reciclado. Então, é algo que é muito falado dentro do setor. A gente foi a Portugal para entender um pouco mais disso. e, sem dúvida, dentro dos próximos anos, a nossa cadeia de produção vai sofrer um grande reflexo e vai evoluir muito nesse sentido. Lucas, caminhando aqui para a nossa finalização, eu queria te ouvir um pouco sobre visão de futuro. A elegância, mais do que produção, trouxe para o mercado um manifesto, trouxe para o mercado um novo posicionamento, desafiou essa lógica de produtos feitos apenas para um tipo e um momento da vida da mulher. E vocês trouxeram uma lógica ampliando esses momentos, essas possibilidades, quebrando um circuito e comprando, vamos dizer assim, uma briga com as próprias fragilidades da consumidora, suas inseguranças, qual é a visão de futuro da elegância, uma empresa catarinense, uma empresa com DNA familiar, mas com um modelo de governança cada vez mais profissionalizado? Onde é que vocês imaginam estar daqui a dez anos? Qual é o tamanho dessa onda, desse impacto, dessa causa que vocês estão disseminando no mercado? Certo. A gente se vê, dentro dos próximos anos, sendo um dos principais grupos nacionais de moda e, como tu falou, isso desafia muito do mercado, porque a gente está fazendo uma história e tem levado uma marca em grande proporção, mas não só sendo vista pelo nosso nicho. Mas a marca hoje, ela é considerada, além de ser embaixadora ao Curves, como uma grande marca de moda. Então, a gente mudou o jogo do mercado, fazendo com que uma marca que trabalha com tamanhos ao Curves fosse vista, sim, como uma grande marca de moda. Então, esse desafio provoca o mercado a pensar de um jeito diferente. O que a gente imagina sobre o futuro é, como eu falei, ser um dos principais grupos de moda e fazer com que esse legado permaneça, com que as marcas voltem o seu olhar para o biotipo da mulher brasileira. E que, na verdade, no futuro próximo, alguém vai olhar para trás e se perguntar. Mas não era assim? Exatamente. Ouvimos hoje Lucas Fernandes, diretor de estratégia da elegância ao Curves, uma empresa que muito orgulha o mercado industrial catarinense, na medida que ela se propôs a transformar o olhar sobre o mercado de moda feminino, especialmente trazendo uma amplitude de possibilidades, democratizando o acesso, sendo cada vez mais inclusiva e trabalhando na valorização da autoestima da consumidora brasileira. Acompanhe Lead Talks e Liderança para o Futuro, este conteúdo e uma série de outros, através dos portais do Sistema Catarinense de Comunicação, o SCC10, através da televisão aberta do SBT do Estado de Santa Catarina e em todas as plataformas do Lead, o Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina, nas redes sociais e nos eventos e na série de conteúdos que o Lead desenvolve ao longo do ano. Nos encontramos no próximo episódio de Lead Talks, Liderança para o Futuro.